Em humilde adoração, nos curvamos ante a Ti E diante de Tua face, nos prostramos, Senhor Nossas vozes levantamos, como oferta de louvor Pois Tu és o Rei da glória, e pra sempre cantaremos Te adoramos, Senhor Te adoramos, Senhor Te adoramos, Senhor Te adoramos, Senhor Te adoramos, ó Pai Te adoramos, Deus Te adoramos, Senhor Te adoramos, Senhor Te adoramos, Senhor Te adoramos, Senhor Te adoramos, Senhor